Flávio Dino teve um embate com senadores, senadores da República. Ele agora está exercendo a figura de senador e logo mais estará no STF. Mas ele disse algumas coisas importantes para senadores. Preste atenção no vídeo que nós vamos passar agora, para você depois poder analisar e manifestar a sua opinião, dizer se concorda ou não concorda com Flávio Dino. Durante discurso sobre o Supremo Tribunal Federal, o senador Flávio Dino, que no dia 22 de fevereiro deve tomar posse como ministro do Supremo, afirmou que o STF funciona de acordo com normas votadas e aprovadas por deputados e senadores. É falsa a perspectiva de querer imputar vícios e defeitos ao Supremo Tribunal Federal brasileiro, que está conformado e em funcionamento de acordo com as normas votadas pelos deputados e pelos senadores. Observe que é justamente neste ponto que ele tenta imputar a culpa que é atribuída ao STF pela aprovação no Congresso Nacional por senadores e deputados. Mas vamos ouvir mais para entender qual é o raciocínio dele. Vejo, às vezes, estranhamento com o fato do Supremo Tribunal Federal julgar parlamentares. O Congresso Nacional que permitiu que o Supremo processasse e julgasse parlamentares sem a necessidade de autorização da casa respectiva. Aqui o Dino fala algo que deve ser refletido por todos nós. Ele afirma que o Supremo Tribunal Federal está agindo dessa forma e acabou julgando parlamentares porque o Congresso Nacional assim permitiu. Então, como a estas alturas da vida, nós, diante dessas situações, queiramos responsabilizar o Supremo por decisões políticas adotadas por décadas pelo Senado e pela Câmara? Para Flávio Dino, o controle do judiciário sobre o conteúdo de atos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo não deve ser considerado algo antidemocrático, assim como a existência de mandato em um Tribunal Supremo. Porque se houvesse esse automatismo, esse absolutismo no diagnóstico, significaria, por dedução lógica, dizer que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos é um tribunal antidemocrático. Dino explicou que é natural existir momentos de atritos entre os três poderes e que, por isso, o debate é tão necessário. O Congresso Nacional pode, sim, debater o que quiser, óbvio que sim. E não pode haver fechamento de canais de diálogo em face disto. Se é legítimo o debate, por outro lado, nós temos que compreender zonas de ilegitimidade, zonas que não contribuem para o principal, que é servir bem a nossa pátria. Por exemplo, a busca de estigmatizações pessoais, as fulanizações do debate, agressões que desbordam do razoável. Para o senador, só é possível haver harmonia com a ponderação entre os poderes. E isto não é uma exigência apenas ética. Não é uma exigência apenas de boa educação. É uma exigência de direito positivo. É uma exigência normativa. Agora que você assistiu todo o conteúdo aqui, onde é perceptível a diferença de comportamento do Flávio Dino, lá no período onde ele estava sendo sabatinado pelos senadores, e agora que ele já sente o poder chegando, pois logo mais ele será e assumirá a pasta, a posse, a cadeira lá do ministro do STF. E parece que ele já decidiu qual será o seu papel, o papel de defensor do STF. Ele já mostrou isso através dos argumentos que ele acabou rebatendo aqui os senadores que colocaram um ponto de vista diferente do dele. Agora, qual é a sua opinião a respeito disso? Será que o Flávio Dino vai realmente cumprir o que ele falou na sabatina? Ou será que ele vai esquecer que está usando a toga e vai voltar a ser aquele Flávio Dino que os senadores e os parlamentares tanto questionavam? Qual é a sua opinião sobre este assunto? Será que o Flávio Dino de fato está certo? E todos nós é que estamos errados? Será que o Flávio Dino mostrou para a gente aqui através de fortes argumentos e para senadores também, inclusive envolvendo os deputados, que foram eles que aprovaram a norma? Será que o STF está seguindo exatamente o que foi aprovado pelo Congresso Nacional? Ou será que ele está esquecendo que há abuso de fato pelo STF, que os ministros estão tomando decisões isoladamente e comprometendo vários aspectos do nosso país? Comenta aqui para a gente saber qual é a sua opinião. Aproveita também para compartilhar este conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.